olá meus amores meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês espero que sim gente hoje vou trazer para vocês uma deliciosa torta alemã a torta dos deuses gente então para nossa receitinha nós vamos precisar gente de dois rolos dos pacotes vem três saquinhos você vai colocar dois certo biscoito pode ser maria e pode ser maisena mas eu prefiro a bolacha maria biscoito eu chamo aqui de biscoito tá vendo aquela biscoitinho básico certo dois rolos de biscoito uma caixa de creme de leite uma manteiga sem sal estão vendo aqui sem sal pode ser qualquer manteiga eu comprei essa porque eu acho que só tinha essa no mercado não tinha muita variedade dela sem sal não é difícil de achar pronto dois rolos de biscoito um creme de leite uma manteiga sem sal essência de baunilha certo vamos precisar também 240 gramas de açúcar leite para molhar o nosso biscoito qualquer quantidade de leite que você vê que dê para molhar que é só para dar uma passadinha nele aqui dentro é 100 gramas de chocolate eu tô colocando aqui chocolate meio amargo aquele para cobertura mesmo que a gente derrete certo 100 gramas de chocolate meio amargo é nesse caso aqui vai ser meia caixinha novamente para derreter essa nossa ganache certo para colocar no chocolate e derreter lá certo gente esse leite aqui ó foi o que foi que eu fiz eu bati umas três colheres de leite de sopa que eu vou colocar nessa garrafinha aqui ó tá vendo aqui eu vou colocar nessa garrafinha apenas para um detalhe em cima da nossa torta certo isso aqui basicamente não faz parte da receita porque seria um pouquinho de ganache branca mas como eu não uso chocolate branco eu não não sou fã de chocolate branco de jeito nenhum aí eu vou fazer com esse leite eu espero que com esse daqui dê certo eu acho que vai dar certo gente temos também uma gema só a gema para colocar dentro também do nosso creme você tira a clara e puxa aquela peliculazinha que tem aqui na gema ou então peneira que sai tá certo então gente vamos agora para nossa batedeira vamos fazer na batedeira certo primeiro começar pelo nosso creme vem comigo beijinho aqui meus amores na nossa batedeira vamos colocar a nossa manteiga certo se eu partilho aqui a nossa manteiga gente eu não sei se eu disse a vocês que o leite condensado ele na verdade na verdade ele não vai nessa receita agora só que eu vou colocar porque eu não fico imaginando uma coisa sem leite condensado ficar gostosa certo aí eu por minha conta eu vou botar aqui eu creio que vai dar certo porque aí vai acrescentar sabor outro detalhe que eu quero dizer a vocês é desse nosso açúcar aqui ó aqui ó tô vendo aqui a a finesse do açúcar parece um pauzinho porque isso daqui é aquele deixa eu mostrar pra vocês é aquele glacê da união aqui ó glaçuca é aquele tipo açúcar de confeiteiro tá vendo ó é aquele bem fininho para não ficar porque como objetivo disso aqui é virar um creme aí eu não quero colocar aquele açúcar granulado não esse é bem refinadinho aí a gente vai colocar também nosso açúcar 240 gramas de açúcar vamos colocar nossa gema e a nossa essência de baunilha que vai mais ou menos uma colher de sopa certo mais ou menos é no olhômetro mesmo tipo aqui ó aqui eu acho que tá uma colher de chá de chá não de sobremesa pronto tá bom colher de sopa magra aí agora a gente vai bater até perder de vista e depois acrescenta nosso creme de leite certo eu vou dar uma pausa aqui porque para não fazer muita zoada tá certo gente volto daqui a pouco meus amores aqui olha e se aqui é apenas aquela mistura que eu coloquei a baunilha a manteiga e o glacê né o ação o açúcar e também a gema do ovo você vai bater durante quase os 10 minutos tá vendo o creme que vai ficar tá vendo você vai bater até você não sentir mais é por isso que eu oriento a você usar mais esse gracé porque ele é mais fininho entendeu ele é quase um pozinho mas você não pode deixar aquela textura do açúcar no seu creme você tem que bater até isso sumir certo aí eu bati bastante aqui porque também tem que tirar nessa fase aqui você tem que tirar o fedor do ovo tem que bater bastante para a gema não ficar fedendo vai ficar com sabor de ovo e também a manteiga não pode ficar com gosto de manteiga certo aí agora que chegou nessa consistência aqui ó tão vendo aí eu vou colocar colocar a minha caixa de creme de leite e vou colocar meia lata de leite condensado certo vou botar e vou botar para bater novamente até cansar esse creme de leite aqui ele pode também ficar querendo talhar mas não se preocupe você bate sem fim que ele vai chegar na consistência legalzinho tá certo bota aqui vamos colocar aqui meia lata de de leite condensado também porque eu acho gente que não tem graça não biscoito biscoito manteiga e creme de leite tem que ter leite moça mas menino tomar um pouquinho tá bom aqui ó estão vendo exatamente meia latinha porque ainda vai escorrer aí aqui eu não boto mais leite condensado que pode ficar ralo e vou voltar para a batedeira certo aqui eu vou bater até mané chegar com desumar tudo certo vou dar pausa aqui vou bater isso aqui e volto com vocês meus amor aqui ó nosso creme aqui tá vendo já já está pronto aí a gente vai precisar de uma forma removível de preferência estão vendo a minha tem 20 e 22 centímetros certo aí aqui a gente vai pegar o biscoito o leite e os biscoitos aqui que a gente vai molhando tá aqui aqui ó certo tá aqui a gente vai molhar nosso biscoito no leite e vai colocando molhando a mão tá limpa não tem problema certo nem molhar gente de encharcar o biscoito não tá certo é é apenas pra dar uma umedecida nele assim ó você deixa alguns segundos dentro do leite isso aqui é leite de caixinha mesmo viu aí vai espalhando assim na forma até cobrir o fundo dela todo tá vendo fazendo esses três aqui dou uma pausa e volto com vocês depois ó alguns segundos umedecer um pouco põe lá põe a parte de baixo dela para baixo tá vendo colocando assim bem juntinho aí vou dar uma pausa e volto com vocês aqui meus amores eu cobri o fundo da assadeira tá vendo até quebrar eu quebrei também aqui ó que é para completar mesmo certo estão vendo para tentar o máximo o fundinho dela forrado não precisa ficar preocupado que está feio não porque isso aqui não vai aparecer para ninguém certo e agora a gente põe a nossa um pouco da nossa massa que é para fazer uma camada e assim a gente espalha espalha um pouco ai aqui a gente vai colocar também gente o o o o coquete aqui na nas paredes da nossa forma um pezinho aqui nas paredes você vai ver na lateral molhando aqui ó molhando Vou colocar em cima a lateral Tá vendo? Eu vou fazendo ela toda assim E daqui a pouco eu volto Aqui, meus amores, eu forrei A lateral dela todinha, tá vendo? Ó Deu um espaçamento entre uma e outra Certo? Aí agora Eu vou também continuar Eu já botei uma camada embaixo de biscoito Coloquei o creme Vou colocar outra camada Vai fazendo intercaladas de camada Até acabar o seu creme, tá certo? Aí eu vou continuar aqui amolecendo o biscoito Já pra continuar Em cima desta massa aqui, ó Não deixe o seu biscoito pingando, não Eu faço assim, ó Tá vendo? Que é pra não misturar ali no nosso creme E desandar o... O... Como é o nome? O ponto, certo? A gente vai colocando até cobrir novamente Aqui, meus amores Já forrei embaixo novamente Agora, gente, outra camada Aí o que foi que eu fiz, meus amores? Pra não colocar toda essa camada aqui Tudo dessa cor Eu derreti um pouco de chocolate Com um pinhinho de creme de leite Fiz uma ganache bem grossinha E coloquei, ó Na metade da... Da massa que tinha ali ainda Do creme Pra ficar o meio Com o sabor de chocolate Porque eu acho que vai ficar melhor Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra não... Estão vendo? Pra não ficar tudo branco A gente dá uma chocolatada nela aqui, ó Porque vai chocolate na cobertura dela, sabe? É uma ganache que a gente vai fazer Apenas pra cobrir, pra finalizar ela Aqui, ó Estão vendo? Aí aqui outra camada de biscoito Pra depois concluir Com o resto da nossa massa Que está ali Eu tô chamando massa Mas não é massa É creme, viu, gente? É a mania Eu fico lembrando de bolo Pronto, aí aqui Continua aqui Outra metade branca, ó Tá vendo? Que eu vou colocar agora de novo Outra camada de biscoito Em cima dessa aqui Molhando Certo? E volto pra com vocês Aqui, amores Já botei novamente Certo? A outra camada de biscoito E agora eu vou finalizar com essa daqui, ó O restante Do nosso creme Minha mão fica na frente da câmera, minha gente Estão vendo? Bota assim bem pela pontinha também Que é pra Ela conseguir Penetrar aqui nesses biscoitos Que estão nas laterais Tá vendo? Vou raspar aqui Tá vendo? Espalhando assim, ó Enfia assim dentro do Nos biscoitinhos Que estão aqui na lateral Certo? A gente O que é que eu vou fazer agora? Eu agora Eu vou colocar um Papel Alumínio Vou colocar um papel Alumínio E vou levar Para o congelador Isso aqui Vai ter que endurecer Pra eu derreter Uma ganache Pra finalizar ela Tá certo? Eu volto com vocês Assim que ela dá Uma endurecida Certo? Beijinho, meus amores Meus amores Eu peguei As minhas 100 gramas De chocolate amargo Coloquei já aqui Um pouco Quase meia caixa De creme de leite E vou levar No microondas A cada 30 segundos Eu vou dar uma mexida Só apenas Pra derreter Esse Chocolate Creio eu Que vai ser só um minuto Coloco Passo 30 segundos Mexo E coloco Mais 30 segundos Eu creio eu Que esse tempo Ele já vai estar Derretido Certo? Aquele outro leitinho Que eu disse a vocês Que estava na Estava na panelinha Dessa aqui Que eu disse a vocês Que ia colocar Nessa garrafinha Aqui Mas eu não vou botar não Eu resolvi fazer assim Tá vendo? Coloquei no saquinho De gelo Que eu acho Que aqui é melhor Tal Isso aqui vai ficar Com dificuldade Depois pra limpar Esse cano Aqui Vai ficar ruim Tá certo? Então aqui Ficou super prático Coloquei no saquinho De gelo Amarrei E vou usar ele Assim Certo? Como eu disse a vocês Isso daqui Gente Não é pra ser Este produto Não é pra ser Leite batido Aqui eu bati só o leite Com um pinho de água Fiz uma pastinha Né? Isso aqui é pra ser Uma ganache É pra ser chocolate branco Mas É apenas Uma besteirinha Pra fazer um desenho Aí eu não comprei Eu vou tentar com isso aqui O resultado aqui Não vai fazer muita importância Não é só apenas Pra decoloração Decorar em cima E Eu tenho quase certeza Que vai servir Tá certo? Então gente Eu vou para o congelador Para o congelador Nada nesse Tá variando Eu vou para o microondas Vou derreter isso aqui E já volto com vocês Meus amores Aqui ó Está pronta Estão vendo? Não precisou Um minuto Em apenas Trinta segundos Já esquentou Já derreteu Tá certo? Ó aqui ó Tá vendo? Ó Ó Estão vendo? Ai pronto Eu ia botar um minuto Mas não teve necessidade Foi trinta segundos Certinho Eu acho que é porque Eu uso o meu microondas Em alta potência Aí no estante Pela Certo gente? Aí agora Eu vou finalizar a torta Para vocês Verem Ai que isso aqui Tá cheiroso Tá gostoso Ai que delícia Lembra desse chocolate Aqui gente É meio amargo Eu não suporto Aquele chocolate ao leite Que é doce Que arde até o meu juízo Aí eu sempre compro Chocolate para qualquer coisa É meio amargo Tá certo? Volto já já Aqui meu amor Meus amores Não é meu amor nada São vários amores Nossa torta está aqui Tá vendo? Coloquei o filme Botei para Congelar Olha ainda molhou Que pena Vou pegar Vou pegar Vou pegar aqui um guardanapo Porque creio eu Que esse molhadinho aqui Não é legal Vou dar uma suadinha aqui Opa Opa Pronto Porque dou uma molhadinha aqui Não é legal não Tá vendo gente Aqui Aí O que vamos fazer? Vamos pegar Um prato Será que isso aqui dá? Eu acho que dá Vamos desenformar Espero eu que dê certo Vai dar Se Deus quiser Deixa eu botar aqui Aqui como eu mostrei a vocês É removido Tá vendo? Ó Atirando devagarinho Espero que não quebre Ó Vocês estão vendo? Deixa eu botar essa aqui Aqui ó Estão vendo? Como está linda Aí agora o que a gente faz? A gente vem com a nossa ganache E o nosso chocolate E Vai Coloca aqui toda no centro Aqui ó Vai espalhando Pense numa suculência Que delícia E você espalha Tá vendo? Tudo de lindo gente Isso aqui Espalha bem espalhadinha Sua ganache Cuidado para não acontecer O que está acontecendo aqui Que eu estou Eu estou batendo embaixo Não pode Tem que ficar Bem Pretinha em cima Certo? Tentar cobrir essa parte Que eu deixei aqui Branca Só está aí aqui Peraí que Ariel Está aqui sorrindo Não sei de que Jogando ali O videogame E dando risadas Está aqui O que a gente faz agora? Vem com essa Com o nosso Leitinho aqui Que era para ser Outra ganache Era para ser Um ganache branco Aqui Aqui dentro gente Eu vou tentar fazer Tentar fazer uma espiral Espero que dê certo Fazer assim ó Estão vendo? Eu não tenho prumo Na minha mão Pronto É aqui O que a gente faz? Pego aqui Um palito de dente E vou tentando Puxar aqui ó Do centro Para fora Do centro Para fora Estão vendo? Do centro Para fora E agora Eu viro o lado Do palito E do centro Para dentro Essa parte mais larga Do centro Para dentro Não Da parte mais larga Para dentro Ó Estão vendo? Fica tipo Uma teia De aranha Certo? Estão vendo? Ficou lindo? Deixa eu tirar aqui O celular Para vocês verem Como ficou Massa Deixa eu dar uma pausa aqui Olha aqui gente De pertinho Estão vendo? Fica que nem uma teia De aranha mesmo Está vendo? Não tem erro Você faz Você faz O espiral No centro Só que o meu Ficou tudo troncho Eu não sou boa De desenho Gente Mas não tem problema Isso Você faz o espiral Aí com o palito De dente Você vai puxando E depois você pega Do largo Para dentro Aí fica assim Certo? Ó Está vendo Que está linda? Eu vou tentar Partir aqui Para ver Como é que fica Certo? Um momentinho Vamos cortar aqui Meus amores Ok Deixa eu bater Aqui Do lado De cá Pratinho Vamos ver Ela está saindo Do canto Está viva Aqui Meus amores Estão vendo? Deixa eu entrar Com minhas mãos Aqui Linda Ó Suculenta Gostosa E minha cunhada Quebrando tudo Lá em cima Arrastando os móveis Releve Pronto Gente Estão vendo Como está? Deixa eu dar Uma pausa aqui Então Meus amores E eu vou ficando Por aqui Viu? O vídeo foi esse Certo? Eu espero Meus amores Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um like Dá um joinha Para mim Certo? Vocês Meus amores Que estão assistindo Que ainda não é inscrito No nosso canal Por favor Vai aí Na barrinha vermelha Aciona aí No lugar De inscrever-se Do ladinho Gente Também Vai no sininho Tem o sininho Do ladinho Você vai Aciona o sininho Onde tem umas aspas Certo? Para você ser o primeiro Sempre que eu postar um vídeo De receitas gostosas De utilidade pública De passeio O que eu achar interessante Gente Eu saber Eu compartilho com vocês Está certo? Gente Aí gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desta delícia Que eu fiz Porque pode ter certeza Que está muito boa Certo? Gente Outra coisa Gente Vocês podem fazer Para vender Essa torta Ela é caríssima Uma tortinha E olha que essa minha Ficou grande Uma tortinha Pequenininha Dessa Essa minha Ficou de Mais ou menos 24 centímetros Creio eu Tem a tortinha Bem menor do que essa Que é vendida Beirando os 100 reais É uma torta caríssima Então você pode fazer Para ganhar Dindim Está certo gente? Eu espero que vocês tenham gostado Certo? Eu vou ficando por aqui Desejando que Deus abençoe Grandemente A vida de todos vocês Dando saúde Paz Alegria Prosperidade Tudo Tudo de bom Está certo gente? Eu vou ficando por aqui Novamente Um beijo Gente Tchau Tchau